Olá galera, é com muita alegria e satisfação que eu anuncio aqui a entrada de mais um canal de um super canal aqui para a pauta de comentários do canal seguindo tentando, ou seja, né? Então estou muito feliz com esse comunicado, pois é que eu sempre digo, né pessoal? Aqui eu falo só da nata, só da elite dos canais, tá pessoal? Às vezes não é por números de visualizações, é porque o canal tem que ter uma pegada, tem que ter uma essência, ele tem que ter sola gasta, calo no pé, para ele poder integrar aqui a pauta do canal seguindo tentando, ou seja, tem que ter muita experiência, tem que ter muita história de vida, tá gente? Então, estou muito feliz em poder anunciar esse canal, né? Afinal de contas, alguns tiveram que sair, então eu tenho que colocar outros aqui, né? Então vamos lá, bom pessoal, eu vou anunciar para vocês que o canal A Puri Guria da Engie passa a integrar aqui o canal seguindo tentando. Então gente, parabéns ao canal A Puri Guria da Engie, né? Eu falo de muita, de muito, com muito prazer, sabe pessoal? Porque a Engie, a Engie, esse nome sempre gerou muita, muita confusão, sabe? Até a Engie, ela corrigia, as pessoas falaram, não, meu nome é Engie, meu nome é Engie. Então até hoje ninguém sabe exatamente como se pronuncia corretamente o nome dela. Mas o que é importante salientar pessoal, é que trata de uma jovem, de uma garota, né? De uma jovem, de uma garota que já viajou bastante pessoal. É uma garota que praticamente já conheceu o mundo inteiro, tá? Ela saiu de uma cidadezinha chamada Porto União, que é uma cidade que eu conheço também. Eu conheço Porto União, União da Vitória, São Mateus do Sul, eu conheço tudo, tá gente? E ela saiu de lá, ela saiu daquela pequena cidade do Paraná, que faz fronteira também com o estado de Santa Catarina. Essa cidade pessoal, ela é tão interessante, que a cidade, ela fica bem na fronteira. Tanto que tem algumas casas lá, que um lado da casa tem uma cor, e do outro lado da casa tem outra cor, né? Por quê? Porque, que coisa impressionante, ou seja, às vezes a pessoa dentro da sua própria casa lá, dentro da própria casa, é... Dentro da própria casa, ora, ora, eles estão do lado do Paraná, E ora, eles estão no lado de Santa Catarina. Então, realmente, Porto União é super interessante, tá? Mas é isso, Andy, parabéns. Parabéns pelas suas conquistas, né? Parabéns pelas suas vitórias. Parabéns por você ter superado grandes desafios, tá pessoal? Então, a Andy, ela sempre se virou, ela sempre correu atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, e ela conseguiu realizar muitos deles, tá gente? Então, só pra vocês terem uma ideia, o canal Apuriguria foi um dos primeiros canais, né? Eu comecei ali pelo Treven Shea, eu comecei ali pelo Treven Shea, E depois, o segundo canal foi Apuriguria, tá? Realmente, um canal que eu super recomendo, tá? É, pra vocês aí que querem aprender sobre viagens, o canal, esse canal que eu estou referindo, é uma excelente dica, tá pessoal? Lá vocês vão aprender sobre documentação, sobre alguns países, ela vai dar algumas dicas, sobre como funciona, né? Os trâmites de imigração, de documentação, então vocês vão aprender muito no canal da Apuriguria, da Andy, tá gente? Mas ela é um pouco geniosa, tá gente? Ela é um pouco geniosa, mas... Mas ela está de parabéns, mas é uma garota super gente boa, E é isso aí, tá? Então gente, a partir deste momento, por que eu vou falar sobre Apuriguria? Porque o conteúdo dela, o trabalho dela, é algo realmente excepcional, é algo muito bom, tá gente? É um canal educativo, pedagógico, muitas instruções, muitas informações, muitas experiências, então eu acho interessante eu estar comentando aí, sobre os trabalhos dela. Ressaltando pessoal, que todo comentário que eu farei, né? Será de forma muito respeitosa, tá pessoal? Porque o canal Seguindo Tentando, ele tem alguns valores éticos e morais, que eu jamais vou falar mal de alguém criticar. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou comentar os trabalhos, exclusivamente os trabalhos que eu te dou na internet, tá? Eu não tenho interesse na vida pessoal dela, nada disso, e de nenhum outro viajante, tá? O meu interesse é, opa, soltou um trabalho na internet, tornou trabalho público, então vamos comentar sobre ele, tá? Então aí está de boa. Então, Andy, parabéns, você está no canal Seguindo Tentando, um canal que fala sobre viagens, camping, minimalismo, sobrevivencialismo, e é claro, eu comento sobre os maiores canais de viagens do Brasil. Repetindo, é claro, eu comento sobre os maiores canais de viagens do Brasil, certo? Então, Andy, você está aqui nesse canal, que é um canal também super importante. E eu também sou um dos maiores praticantes de camping do Brasil, tá? Talvez até o maior, quem sabe, né? Eu acho que sim, porque até agora eu não vi ninguém não, tá? Se a vaga está aberta, eu vou assumir. É isso aí, gente. Então, eu estou muito feliz, sabe, pessoal? Eu queria muito falar da Andy, só que o que aconteceu? A Andy, ela, 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 ela é muito, ela tem uma personalidade muito singular, sabe? Ela, ela gosta de fazer as coisas no ritmo dela, do jeito dela, e teve algum período aí que ela meio que deu uma afastada, deu uma diminuída no ritmo, né, dos seus trabalhos, na plataforma do YouTube. Então, é, e aí foi. E agora ela está voltando aí, com tudo. Então, eu, de coração, desejo tudo de bom para ela. Muito sucesso aí, na sua carreira, tá? Então, a pura igoria, pessoal. Nossa, velho. Que prazer enorme ter, essa jovem, aqui, no nosso canal, pessoal. É, sabe, é um canal nota 10, é um canal sensacional mesmo. E eu estou muito feliz com essa realidade. Então, a partir de agora, quando possível, eu estarei comentando, sobre, esse canal incrível, tá? A pura igoria. Esse canal, eu recomendo, tá? Nota 10. Então, beleza, gente. Abraço. Fiquem com Deus. Ah, pessoal, lembrando, eu vou fazer uma viagem para a Argentina. Em breve, estarei fazendo uma viagem para a Argentina. Talvez, dia 12. ou nesse final de semana, talvez dia 12, ou dia 11, de fevereiro, tá? Então, se vocês puderem me dar uma força aí na gasolina, no óleo, eu vou agradecer muito, tá, gente? Esse canal, é um canal patrocinado pelos inscritos e apoiadores, tá, gente? Então, eu conto muito com o apoio de vocês. Tá ok? Forte abraço. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve. Sucesso, hein, Di. Valeu.